E aí, pescador? Curtiu a pescada? Carinha, foi só vindo o peixinho. Marcelo trouxe mais um ponto de número. Deu bala, hein? Hoje foi boa pescada? Demais! Aí sim, rapaziada, mais um vídeo. Tamo junto. Você mandou o cara me acordar, você acha que o cara é galo, velho. 10 horas da manhã, bicho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês me deram sorte. Pegou? Peraí. Aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau.